Não tô acreditando nisso aqui não, mano Eu me recuso Eu me recuso Não, ontem eu cheguei da faculdade Ontem eu tava chegando da faculdade Aí eu pego aqui, ó Ligo meu computador Ligo meu computador Abre o YouTube Quando eu abro o YouTube Tá lá Leberia no Doki Doki Summer É Summer? Summer Time Aí eu fiquei Ah, mano Já sei os comentários já Já sei até os comentários Vai começar de novo Vai começar de novo, mano Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Aí foi de defeito Já abriu o comentário pra ler Ah, Leozinho E Doki Doki Cadê? Já lançou, Leozinho Doki Doki Ih, parão Eu beijei a mãe de você E você não pode falar nada Ah, cadê esse mané? É a cara dele, ó Doki Doki E fala, gamers Hoje estamos aqui mais uma vez Não, já foi O que é que tu tá inventando, mano? O que é isso aí? E a DLC, é? Ah É verdade Até aqueles negócio lá ainda, né, mano? Doki Doki Esquecido Que alegria Que jogo bom Que jogo Que jogo, mano É só ler o tu Gostoso Mas, Cleber Como assim Doki Doki, Cleber? Você já zerou Doki Doki aqui no canal Já de novo, né, pô? Pois é, gente Mas esse Doki Doki aqui é um Doki Doki diferente, né? É um mod É um mod? Ah, mano Nem tu vai jogar mod Doki Doki, mano Tu tem vergonha De tua cara É um pedaço pelo menos dois meses De prainha E o que tem a ver se Doki Doki é Literal e Clare Club É pra você É do clube de literatura Tem lógica Nós vamos pra prainha Quê? Quero colocar o episódio de praia no Doki Doki, mano Essas quatro novinhas Todo anime que se preze Tem um episódio na praia E com Doki Doki não seria diferente, né? Não vi nada sobre essa Eu só sei que elas estão de biquinizinho na praia O nome do mod é Doki Doki Summertime Alguma parada assim Não sei o que lá Summertime Não lembro agora Vamos lá Saudades Saudades da Sayori Saudades da Natsuki Só Só Sayori e Natsuki que prestam E vamos lá Meu nome? Kurebo, né, cara? Não, Kurebo não Eu odeio Kurebo Kurebo Calma Já odeio, já, rapaziada Eu vou fechar o vídeo, já Calma aí Começou do mesmo jeito que o Doki Doki Será que eu botei o mod certo, gente? Vejo uma garota irritante correndo em minha direção Balançando os braços no ar Como se... Ele vai ler tudo pela terceira vez Estivesse completamente preocupada com qualquer tensão Que atraia pra si mesma Gente, eu acho que eu botei o mod errado Essa garota é Sayori Minha vizinha E uma boa amiga desde que éramos crianças Sabe, o tipo de amizade que você não consegue ver tendo hoje em dia Mas meio que funciona porque você já se conhece há tanto tempo Calma aí, rapidinho Eu vou fazer uma pesquisa aqui Só pra ver se... Se esse mod começa assim mesmo Só pra ver se eu... Se eu fiz alguma merda Deve ser só mais coisa, né, mano Do jogo base Tá, pelo que eu vi aqui é assim mesmo O início é parecido Então não... Parecido não, é igual Tô errado não Nós costumávamos caminhar para a escola juntos em dias como este Mas perto do ensino médio ela começou a dormir até tarde Mas tu já sabe, Cleber, tu já leu isso aí duas vezes já Com frequência Eu acabava me cansando de esperar Mas se ela vai correr atrás de mim desse jeito Quase me sinto bem por fugir dela No entanto Eu apenas suspiro e fico parado em frente à calça... Esse curibus senta na linguiça, mané Sada Esperando Sayori me alcançar Eu dormi demais de novo Mas te alcancei dessa vez Talvez Mas só porque eu decidi parar e te esperar Sua vagabunda Você diz isso com... Cara, foi a mesma piada Ai, fudeu Como se estivesse pensando em me ignorar Saudade da Sayori Isso é cruel, corebo Bem, se as pessoas ficarem te olhando Pra você agir de forma estranha Então não quero que elas pensem que somos um casal Certo, certo Mas você esperou por mim, afinal de contas Eu acho que você não tem o que precisa pra ser mal Mesmo que queira Tanto faz, Sayori Nós cruzamos a rua juntos E nos dirigimos à escola Conforme nos aproximávamos As ruas ficavam cada vez mais lotadas Com outros estudantes Fazendo seus trajetos diários A propósito, corebo Você escolheu um clube pra se juntar? Tem um clube e dois de vídeo Cara, isso tá muito familiar, véi O mod era pra ser assim mesmo? É, mano, porque é só uma introdução A colocar episódio de praia, mano Tu é doente, tu achou que ia mudar o jogo Todinho de uma lapada só? Muitas conversas Onde eu apenas concordo Com seja lá o que ela estiver falando Sayori gosta de se preocupar um pouco demais Nossa, amigo, não vale a bosta que caga, viu, mano? Quando estou perfeitamente satisfeito Sendo apenas um aluno comum Enquanto gasto meu tempo livre Em jogos e animes Eu estava falando sobre Como estou preocupada Que você não aprenda Como se socializar Eu estava falando sobre Olha lá, eu joguei de ler O cara não sabe ler Como estou preocupada Que você não aprenda Como se socializar Ou não tenha nenhuma habilidade O cara é ruim no jogo de ler O cara é ruim no jogo de ler Adiante da faculdade Sua felicidade É realmente importante pra mim Sabe? Eu sei que você está feliz agora Mas eu morreria Só de pensar Que você se tornaria um nít Daqui a alguns anos Porque não está acostumado Com o mundo real Você confia em mim, certo? Nossa, cara A Sayora, ela fica botando pressão em mim Pra se juntar em um clube, né? Ela fica me sufocando, cara Eu me sinto sufocado Perto da Sayora Aí não vale nada, né, mano? Aí não vale nada Escurei, bairro É só falar Aí, Sayora Vou não Acabou, tá ligado? Fica, eu não sei não Ah, eu não sei Isso fala muita Fala muita coisa De muita gente, rapaz Descende Descende E responda O cara ainda perguntar Tu vai entrar em um grupo Ou não? Por quê? Porque eu não quero Aí me dá o Não, eu A Italiade Só Quero não Por quê? Não estou afim É sua conta? É assim Fixamento assim, ó É que é de jeito Nossa senhora Não faça eu ficar preocupada com você Tudo bem, tudo bem Vou dar uma olhada Em alguns clubes Se isso te deixar feliz Mas não prometo nada Você pelo menos promete Que elas se esforçaram um pouco Tô com sono Tô com sono É, acho que posso te prometer isso Eba Por que me deixo ser repreendido Por uma garota tão despreocupada Não só isso Estou surpreso Que eu até mesmo acabei cedendo a ela Eu tô revendo Eu tô revendo Eu tô revendo Isso é o que foi o Kleber que editou Né, meu cara Meu amigo É ela Acho que vê ela se preocupar Mano, ela até começou a dar manual nesse vídeo Usem manual Tem O cara vai ler do início E eles não vão pra praia não Ele vai jogar o jogo todinho Só pra ir pra praia E vai rejogar, né Porque a Mônica vai Você perceba que sou o único que resta na sala de aula Rapaziada, vou ver Eu vou ver esse episódio aqui, mano Mas se for Eu vou, não, mano Você é doido Você é doido, mano Me senti pegar saindo da sala de aula Mas vi você apenas sentado aqui Viajando Então entrei Honestamente Às vezes você é até pior do que eu Eu estou impressionada Não precisa me esperar Se o jogo andar dá certo Mas isso aqui não Enchei É o início do jogo todinho O cara tá jogando Se isso fizer você se atrasar Pro seu próprio clube E ele já jogou isso aqui duas vezes Três? Porque ele rejogou o jogo Ele pulou tudo Mas foi três Você podia precisar de um incentivo Então pensei que Você sabe Sei o quê? Que você poderia vir para o meu clube De novo esse papinho Sayori Sim Sem chance de eu ir para o seu clube Ah, malvado Sayori é vice-presidente do É, mas é desgraçada mesmo, né, mano? O Kureyua acabou de falar Sem chance de eu ir E ela falou Vamos lá comer kudi cake Clube de literatura Tortura Não que eu estivesse ciente De que ela tinha interesse em literatura Na verdade Tenho 99% de certeza Que ela apenas fez isso Porque pensou que seria divertido Ajudar a começar um clube novo Como ela foi a primeira A mostrar interesse Após a pessoa Cadê as garotinhas de biquíni? Vocês mentiram pra mim Vocês estão fazendo eu jogar o jogo inteiro De novo, cara Como ela foi Eu também Eu também estou em perna Eu não queria ver Eu só queria ver Mulher de biquíni Por favor, jogo Primeiro a mostrar interesse Pare de me dar leituras Quero apenas Peitos e bundas Teresse após a pessoa Que propôs o clube Ela herdou o título De vice-presidente Dito isso Meu interesse em literatura Quero apenas no deito Brincando Quero não, rapaziada Quero não Eu não quero não Sabe por quê? Mas vocês mandam uma foto Pra eu ontem Sem dúvidas Ainda menor O jornal te disse Que eu não estou interessado Em me juntar a um clube Vamos, por favor Por que você se importa Tanto com isso? Afinal de contas Bem É meu que disse ao clube ontem Que traria um novo membro Inatsuki fez cupcakes É Não sei dizer Se Sayori é realmente Tão cabeça oca Ou se ela é realmente esperta Pra ter planejado tudo isso Não, não é possível Calma aí Eu vou conferir de novo Pra ver se o jogo é assim É porque nem o Kleber Ele tá aguentando Nem o Kleber Ele tá aguentando mais Mano, pula Desgraça do começo Essa história, mano É só pular É só clicar Aí você fala Vamos É isso mesmo Tá certo Ah, gente Tem um negócio Que eu queria falar com vocês Que eu lembrei agora Eu não sei se eu vou conseguir Encontrar o comentário Dessa pessoa Mas alguém comentou O seguinte O Kleber é tão calvo Que até o boneco dele É calvo Mano Mano Cara Esse bicho é desgraçado Viu, bicho Esse bicho é desgraçado De mano Eu não tô acreditando nisso Não, mano Eu não tô acreditando Ele parou o vídeo dele Ele parou o vídeo Aí pegou um comentário Aí pegou um comentário Como se ele fosse Se importar com esse comentário Tá ligado Falou Não, alguém comentou Isso aqui, ó Não que eu precise É a luz Ó, achei da luz Não que eu precise É a luz Aí chega Comercial da manual E eu fiquei Cara, esse bicho Mano, é só pra puxar É só pra puxar Esse gancho Foi só pra puxar O comercial, mano Tipo assim Pô, boneco calvo Como assim boneco calvo E aí eu acho Que essa pessoa Tava falando do meu funko Ali, ó Do Negan Do The Walking Dead E ele realmente é calvo, né, cara Eu nunca tinha reparado nisso Olha isso aqui, cara Olha o tamanho Dessas entradas, velho Mas é a luz, galera O problema dele é igual o meu, ó Na verdade não é não Ele é calvo Até fora da luz, né E não só ele é calvo Como o Ryuk Também é calvo Se tu for reparar Olha lá, ó Mais um calvo, mano Até o Ryuk Não se safou dessa Mas pode ficar tranquilo, meu amigo Que eu tenho a solução pra você, tá Pra tu cuidar da sua calvície aqui Essa entradinha feia Como vocês puderam perceber Feio o quê, mano? Deu boneca calvície dele, mano Se você perceber A calvície é muito comum, né Afinal de contas Nesse quarto aqui Já tem dois calvos E a calvície Ela acontece em cerca de 50% dos homens Mas a calvície Não considera como perda de cabelo, não? O que é a calvície? O que é a calvície? Eu queria ver calvície É calvície? Eita, pô Vai ler logo a manual É perda de cabelo, mano 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 Calvície é perda de cabelo Perda de cabelo ou de pelos E outra parte do corpo E outra parte do corpo Até dos ovos? Eita Alopecia androgênica Perda permanente do cabelo Do couro cabeludo Causando calvície Alopeia areata Queda repentina de cabelo Que começa com uma Ou mais áreas calvas circulares Que podem se sobrepor Ou efluvio telogeno Condição reversível Em que o cabelo cai Depois de uma experiência estressante Efluvio anageno Perda normal do cabelo Durante a primeira fase anágena Do ciclo de crescimento do cabelo Rapaziada, ou seja Não é querendo me defender Tá ligado Mas eu não sou calvo Meu cabelo é assim Desde os seis anos de idade Eu já falei já aqui E se calvície se configura Como perda de cabelo Eu duvido muito Que cinquenta por cento Cinquenta Ele falou, né Eu duvido muito Que cinquenta por cento Da população Tenha calvície Em questão de Ah, perder o cabelo É muito estatístico Mano Da população É da população Não é nem dos homens Eu graças a Deus Dei sorte, né Nasci com a genética Privilegiada Porém, se você tem um sinal De calvície Não fique preocupado Pois a manual existe A manual é a marca Que tá revolucionando O tratamento contra a calvície Os tratamentos da manual São cientificamente comprovados E prescritos por médicos Especializados E pra mim O melhor de tudo É que você faz Todo esse processo online Você não precisa Sair do conforto Da sua casa Ficar esperando Pra ser atendido Em consultório Eu tenho 12 anos Até até no Instagram Falei, rapaziada O calvo até Desde os seis Eu botei lá A linha do cabelo Sempre foi até aqui Isso nunca me incomodou Não Tá ligado Se dá pra passar na prova Ninguém estuda Mas a mãe de você Aqui na minha cama Ninguém não reclama Todo aquele rolê chato Então é tudo muito prático E pra iniciar o tratamento Com a manual Primeiro você vai precisar Responder um questionamento online Que foi feito Por uma equipe médica E com isso A manual vai criar Um tratamento personalizado Feito especificamente Só pra você E aí você vai fazer O pedido do seu produto E a manual vai entregar Na portinha da sua casa Da forma mais discreta possível Não precisa ficar preocupado Que ninguém vai descobrir O seu segredinho E o melhor de tudo É que você nem precisa Pagar o frete Porque ele é totalmente gratuito Mas ele é bizarro, né Mas pensar que a galera Quer tratar a calvície E não quer ninguém Que ninguém saiba Mano Serei lá Não importa se o seu caso De calvície é inicial Ou avançada A manual tem um tratamento Certinho pra você E vale deixar claro também Que cada tratamento É feito de forma personalizada Especificamente pra cada pessoa Vai ver um tratamento Que eu precisaria Eu não preciso Só pra deixar claro Não serviria pra você Por exemplo aqui ó Os meus produtinhos Já chegaram O maluco não aceita O maluco não aceita, né Mas como é que pode? Tem um power shampoo Olha só Tem biotina Tem minoxidil também E fazendo o tratamento certinho Os resultados costumam ser Mais visíveis A partir do quarto mês E aqui você pode ver Os resultados De pessoas que fizeram O tratamento certinho Com a manual E olha só a diferença que deu Ah, pois é, banal Pois bota aí no seu cabelo aí, vá E além disso tudo Você ainda tem um acompanhamento clínico Com suporte ilimitado Pra te auxiliar Durante todo o tratamento Então não perca mais tempo E não deixe a sua calvície Avançar ainda mais O link pro site da manual Tá na descrição do vídeo E usando o cupom Usa no teu cabelo Boy, pare de usar Tô Cacete sua calvície Pelo menos Então Então, então 40 Você vai ter 40% de desconto No seu primeiro pedido Mas é por tempo limitado Então é bom aproveitar logo Enfim, vamos voltar pro jogo, né E vai lá cuidar da tua calvície Não sei dizer se Sayori É realmente tão cabeça oca Ou se ela é realmente Esperta pra ter planejado isso tudo De qualquer modo Não importa Soltei um longo suspiro Sayori, você está aí Tentando me subonar com comida A melhor parte desse vídeo Que eu vou for comercial Como é que pode? Outra pessoa fez Como é que pode? Você não vê nada de errado Foi a única coisa Que foi diferente, mano Tudo com isso? Bem Eu já te disse Nossa, eu já te Já te disse? E vou pensar nisso Até então Não estou interessado Sinto muito Está bem Está bem Morreu, acabou o jogo Isso é diferente É que ele falou Que não ia não, né? Ele falou aí Vou não Vou nada Vou nada Ah, eu não falei Que era só negar, pô? Eu não falei Que era só rejeitar, rapaz Eu falei pra vocês Era só ter negado Frente Aleluia, mano Aleluia Gamers Agora começou De fato o mod A musiquinha é diferente Doki Doki Summertime Será que vai ser Um joguinho feliz Finalmente? Ou será que vai ter Morte e afogamentos Na praia? Hein, galera? Como é que vai ser isso? Vai ser um clube de literatura Na praia? Ó Ó, mudou até a cozinha ali Ônibus me deixa pra trás Assim que eu chego Na parada de ônibus Ai, que delícia De novo não A musiquinha de Doki Doki Diferenciada, ó Ah, pô, rápido pra cara Ai, que maneirinho Eu acho que eu não fui Muito atraente Para o motorista do ônibus Com essa sacola de compras Ao meu lado Pelo menos o tempo Está agradável hoje Eu não aguentaria Ficar sentado aqui Por 20 minutos Com o calor que tivemos Nos últimos anos Eu me lembro Que quando eu era criança Tá calor mesmo, rapaziada E a culpa é de vocês Você fica botando líquido No chão Ficar atacando fogo Na floresta amazônica Ah, isso aqui é um tempão depois Ah, caralho Era ou não Não, isso Tá bom, tá bom Eu não entrei pro clube de literatura Eu só fui no primeiro dia Cibar junto com ela E depois não entrei mais Não participei Não, nem no primeiro dia foi não Ele falou Vou nada Tô aviçando Aí ele foi não E aí tudo deu certo Eu falei que era só pra ter rejeitado O curibu é fresco Ele não tinha escolha Porque era mesmo Algo a ver com livros Não é minha praia Entendeu praia? Porque esse mod aqui é de praia Vou me matar Talvez um pouco de mangá às vezes Mas isso provavelmente Nem mesmo seria considerado literatura É sim, mangá é literatura Foi comprovado, tá? Eu comprovei no primeiro episódio isso Games Agora isso é minha praia O maior pós-pirata é chegar em casa Uau, eu sou o gamer Ser gamer Curibu Quem tá me chamando? Eu não sei quem é Essa voz é estranhamente familiar É Natsuki É a menina lá Oh, cidadezinha, cara Tamo no Japão Finalmente nós estamos No clube de literatura Na sala de aula Tamo na rua É Sayori É mesmo, né? Sayori Oi, eu não te vejo Faz algum tempo Desculpa se eu te incomodei Não, não Você não poderia ter chegado Em hora melhor Eu não tenho nada de melhor pra fazer Só estou aguardando o próximo ônibus Pra ir pra casa Entendi Ei Você é o curibu, certo? Ah, Mônica Vixe, mano Ela tá junto de fome Que legal Que jogo de diversão Olá, Mônica Nós não conversamos muito Mas eu imediatamente reconheço Mônica Ela é uma das garotas populares da escola Inteligente Olha, a mesma frase Linda, atlética e psicopata Basicamente, o tipo de garota que manés como eu Manés Quem traduziu esse jogo, cara? O meu pai? Eu não escuto a gira mané desde 1980 Eu uso mané até hoje Eu uso mané até hoje Barão O tipo de garota que manés como eu Tem muito medo pra iniciar uma conversa Vocês dois já se conheciam? Sim, sim Eu aprendi ele dentro do jogo uma vez E eu matei todas vocês, Sayori Inclusive, você morri forcada Não é justo Eu queria apresentar vocês dois Eu vou começar A menina é muito baitola também, né, mãe? Ela fica Eu gosto do curibu Eu não quero que ninguém chegue perto do curibu Mas eu vou apresentar um milhão de mulheres para ele Mas só faz isso na vida real, tá ligado? Ah, amor, você fez frango Mas eu queria carne moída Ah, está tudo bem, Sayori Nós estudamos juntos no passado Então, para onde vocês duas estão indo? Estamos indo nadar Mônica me disse que eles têm descontos para estudantes E me convidou para ir com eles Ah, então não é na praia não, porra Eles vão ir para a piscina Ela É preciso agarrar as oportunidades que a vida te... Arma a areia Dá Ela nem riu, ela nem riu Querer, para, para, por favor Tá feio Só porque não temos que ir à escola Não significa que devemos ficar trancadas em casa sozinhas Além, acaba o perturbado da mulher Disso, exercícios nos mantêm saudáveis E acalmam a mente também Vai ser tão divertido Isso parece ótimo, Mônica Vai ser lindo Vão nadar Então quer dizer que elas vão vestir biquínis E maiôs Ai, meu Deus Tomara que eu seja convidado Não, ela vai vestir o... O biquíni e o maiô É muito difícil É vestir os dois ...para isso Ei, Curebo E se você... Sim Me convide, Sayori Eu? Sim O que você vai fazer hoje? Ah, cara Hoje eu vou jogar videogame Que droga Eu olho para a Mônica E exito para não falar alguma bobeira sem sentido Vou jogar LOL Eu não decidi ainda Isso é sério? Hehehe Bem, eu só estava pensando, sabe? Sayori parece um pouco frustrada Ela estava assim antes Quer vir com a gente, Curebo? Nossa, a Mônica Atropelou Sayori A Mônica quem chamou Bela É isso mesmo O que? Você quer dizer nadar? Ah, eu realmente não sou um bom nadador Está tudo bem Não fique com vergonha Só estamos indo lá para nos divertir Aproveitar o sol Bem Certo, Mônica Eu encontro vocês duas lá Mas primeiro eu preciso ir passar em casa e me arrumar Você sabe o caminho? Oh, droga Eu não pensei nisso Eu estava tão excitado Imaginando elas de biquíni Que eu esqueci Que eu nem sei o endereço Não exatamente Mônica me diz como chegar até lá Eu anoto para me certificar Que eu não me perca no... Parão Se um negócio desse acontece aqui Eu não ia mais não Tá ligado? É tipo Ei, tu vai com nós, Leozinho Ih, eu vou passar em casa ali Poxa, meu Deixa eu chegar em casa Chegar em casa eu não ia nem lá mais Caminho As garotas se despedem Assim que eu vejo meu ônibus se aproximando Com a Sayori sendo alegre como sempre E Mônica sorrindo Docentemente para mim No ônibus Eu fico perdido em meus pensamentos Vai começar a pensar nelas de biquíni Por favor, Deus Por favor Que esse jogo seja alegre Isso é demais Não esperava ser convidado Por duas garotas desse jeito Eu acho que foi graças a Sayori Por parar e conversar comigo Isso não é como aquela vez Que ela tentou me envolver Com o clube dela Tentar me subornar com comida E me fazer me sentir culpado Por promessas que ela fez Eu não acho que isso é certo Claro Isso é meio que fora da minha área De conforto também Mas ao pensar em ver a Mônica de biquíni Olha lá, eu falei Não parado Não parado Não deveria deixar a minha imaginação Fazer essas coisas O Curebo que é um tarado Não é tu não? Amigo Vamos apenas nadar Além disso Eu nem consigo me lembrar Da última vez que eu fui nadar Em casa Eu deixo as coisas que comprei na loja Eu fuço em minhas gavetas Procurando meus shorts de natação Vai de cueca, pô Cueca não Vai de sunga Marcando anaconda, tá ligado? Vai de sungona Mas isso não foi anaconda, Curebo Como é que vai isso? Bota a piroca pro lado assim, ó Pra elas ficarem O que eu tô falando, né, cara? Ah, pois é Ainda bem Até ele desistir Até Até ele Até ele percebeu, mano Até o Curebo percebeu Eles Já faz tanto tempo assim Desde que eu precisei deles Eu provavelmente nunca fiquei tão feliz assim Por encontrar roupa Agora eu só preciso de protetor solar Eu já não tenho físico muito bom E adicionar queimaduras de sol a isso Eu e o cabelo Ficam falando essas palhaçadas, mano Aí Aí Afeta Até o pessoal, mano Eu já vi os comentários Caralho O Leozinho da aula Eu não imagino ele sendo um professor Porque Só porque eu fico falando Essa piadinha, varão Mas eu também sei falar sério, rapaziada Pelo amor de Deus Você me respeite Vocês me respeitem Leozinho Leozinho react É só um pessoal Agora e seja Agora e serra Vamos nessa Vamos nessa que é só um pessoal nós Vamos nessa que é só um pessoal nós Isso me deixaria tão atraente Quanto cerveja quente Num dia ensolarado Ou eu também tenho que usar protetor, velho É uma merda Toda vez que eu vou na praia com a Rebeca Ela nem passa protetor Ela não se queima Ela fica safe Eu se ficar 5 minutinhos no sol Eu já fico todo Fico todo lanhado, tá ligado? Eu me besunto Eu me vinto De protetor solar Fico no máximo 5 minutinhos na água E volto pra ficar embaixo da sombrinha, cara É uma merda O endereço que Mônica me deu Não é exatamente na minha parte da cidade Então provavelmente é melhor eu pegar um ônibus Mesmo se eu tivesse que esperar 15 minutos de novo Ainda assim seria mais rápido Do que correr o caminho todo até lá Como se eu pudesse correr até lá Eu não conseguiria correr de casa até a escola Mesmo se minha vida dependesse disso Com sorte Eu só precisei esperar alguns minutos Até o ônibus aparecer Já passou de meio dia A hora que eu chego na entrada Eles não parecem se portar muito Com a apresentação deles Já que eu teria perdido A entrada se não tivesse o endereço Tem várias pessoas na minha frente Esperando pra entrar Mas não demora menos de 10 minutos Pra chegar, minha vida Pô, demorou um pouquinho ainda, né, mano? Escaixa Olá Boa tarde Eu gostaria de uma entrada pra estudante Ainda tem um desconto? Sim 25% até o fim do mês Gostaria de comprar o passe mensal? Não, obrigado Só pra deixar avisado Hoje nós iremos fechar algumas horas mais cedo Devido à manutenção Nós vamos anunciar no alto-valante Pra que ninguém se atrase Pena que eu não consegui chegar aqui mais cedo Só poderia passar algumas horas com as garotas Droga! Mas eu tenho certeza Que 5 minutos já é o suficiente pra mim Se é que vocês me entendem Uou! Ah não, a praia não Oh meu Deus do céu Não, é piscina Esse lugar parece muito bom comparado ao preço baixo das entradas Eu não consigo ver as duas garotas em lugar nenhum Acho que vou vestiário me trocar Demorei alguns minutos Mas eu consegui encontrá-lo Já que não trouxe muitas coisas Só me levou alguns minutos pra colocar Aí vocês vão encontrar a Iori A Yuri A Yuri E a Natsuki aí Provavelmente E guardar o resto das minhas coisas Melhor não me esquecer do protossolar também De volta à piscina Eu procuro por Sayori e Mônica Talvez elas estejam nadando E eu não as reconheço em roupa de banho Ah, beleza, pô É assim mesmo Funciona? Como assim, cara? Eu fico de pé próximo à piscina Era gêmeo Era gêmeo Ele identificou Ah, Sayori Ele identificou Eu te assustei, Curibu Ai, que fofinha Cara, então o problema do clube era eu Era só não fazer parte do clube Que elas não se tornaram psicopatas Caralho, tu é burro, mano A Mônica se apaixona por tu, bobão Claro que era tu Não, não Só um pouco Entra na água Não se preocupe Não está gelada Ah, você sabe o quão fundo isso é? Bem, é raso nessa ponta Só chega até abaixo dos meus ombros Mas do outro lado é bem fundo Ele pulou Você se assusta tão fácil, Sayori Qualidade da Mônica Ai, chegou a Mônica E ela está de biquíni também Embaçada Malvada Ela está certa, sabe? Sério? Bem, eu Sayori parece estar pensando em algo por um momento Então te desafio Eu aposto que consigo segurar minha respiração por mais tempo Desafio aceito Esse é o espírito Essa é uma boa prática pra você O que você quer dizer? Hum, pra mergulhar O que mais seria? Ah, você está certa Caralho Vocês entenderam? Vocês entenderam a piadinha que a Mônica fez? É uma boa prática pra Sayori segurar a respiração dela Entendeu? A respiração Caralho Ela zoa, cara A Mônica zoa A Mônica é brincalhona mesmo Ah, você está certa Preparem-se Eu vou entrar Ih, que isso, cara Essa última frase foi mais direcionada a mim mesmo Do que para as outras duas Eu aprendi a nadar quando era mais jovem Mas eu não pratiquei muito desde então De uma coisa eu tenho certeza Eu definitivamente não irei propor qualquer desafio de natação pra impressioná-las Não é como se eu fosse me tornar mais atraente Por ser confiante em minhas habilidades Ah, aqui Calma aí, Corimbo Só pule logo E você irá se acostumar bem rápido Está mais gelado do que eu esperava Mesmo assim, eu me... Caralho, um sol quente desse, boy Tu ainda está com medo da água Acostumei depois de alguns minutos Para minha surpresa, Sayori realmente venceu a competição entre nós Eu fiquei tentado a pedir uma revanche Mas achei que ficaria envergonhado Se a diferença quase imperceptiva entre os nossos tempos Fosse sorte minha Claro, nadar algumas voltas é quase obrigatório Se você estiver em uma piscina incrível como essa Eu queria que minhas habilidades de natação fossem mais impressionantes Ficar cansado depois de apenas duas É algo que eu tenho orgulho Enquanto eu estava recuperando o fôlego Notei as duas garotas saindo para a lanchonete Naturalmente Foi me juntar a elas Ah, mas eu queria ver elas de corpo inteiro com o biquíni Porra, até agora só mostrou essa partezinha aqui Eu quero ver o corpo inteiro O pior é que o Cleb, ele faz um personagem de nerd É bizarro Pensar que realmente tem gente desse jeito, bicho É bizarro Acontece que mesmo que Mônica se pareça com um docinho Ela não está no card... Que moleque merda Mais três vamos pegar nossas bebidas Sayori pede um com sabor de morango e framboesa Enquanto Mônica e eu pegamos o sabor de frutos silvestres Nós nos sentamos em algumas cadeiras e desfrutamos de nossas bebidas Depois de terminar o meu smoothie Eu caio na cadeira e desfruto dos raios quentes do sol Eu provavelmente poderia cair no sono agora Não dorme embaixo do sol, cara Não dorme, tu vai acordar igual um carvão Queimadaço Eu fecho meus olhos E acabou vindo a conversa de Sayori com Mônica E vai começar a... Ei... Então... O que você tem em mente para amanhã? Nós poderíamos nos encontrar com Yuri e Natsuki E ir para algum lugar juntas Nossa última reunião foi algumas semanas Então eu pensei... Por que não? Um dia inteiro junto com amigas? Opa! Onde vamos? O que vamos fazer? Se o tempo estiver bom Poderíamos nos encontrar em um parque Eita Nossa... Ah, esse merda vai para o parque Porque ele escutou a conversa da menina Isso aqui é legal, velho Não vai ser só a piscina então, né? Vai ser vários rolês Então poderíamos discutir o que aconteceu com cada uma de nós Talvez até falar sobre literatura Se as outras lerem algo novo Ah, eu estou tão animada Eu me pergunto se Natsuki vai fazer alguns cupcakes para o nosso reencontro Você poderia perguntar a ela você mesma, sabia? Bem, eu não quero que ela trabalhe só por minha causa Hum... Eu acho que todo mundo... Eu queria um cupcake Gostaria de cupcakes, não só você Então pede tu, Mônica Porra Ah, você está certa Hehe, desculpe Hahaha... De qualquer forma Você poderia enviar uma mensagem para ela sobre isso É uma ótima ideia Você sempre sabe o que fazer, Mônica Oxe lá Vai pedir? Pedir É... Sempre E meio que me deixa aliviado ao saber que a Sayori não mudou tanto assim Ela ainda é alegre E de mente simples como sempre foi Mente simples, ou seja, burra Estou feliz que ela encontrou amigos que podem apreciá-la Apesar de todas as suas travessuras Eu me pergunto como as outras garotas se parecem Ah, então ele nem chegou aí no clube Oh, meu Deus do céu E sabe ler não? Eu achei que ele tinha ido só no primeiro dia, pelo menos Para ver qual que é E aí desistiu É claro que o pro... Ah, mas ele negou Tu sabe ler, tu leu Tu jogou essa parte Tu jogou, Kleber Tu jogou essa parte Provavelmente não poderia me convidar para um encontro só de garotas Elas provavelmente só querem... Ó Acabou? Eu acordei com Sayori me cutucando no ombro Meu Deus, ele dormiu Depois de um pequeno desentendimento Meu Deus do céu O cara não consegue ler não Entendimento Ele não consegue ler e entender não, por favor, Kleber Estou estabelecido que eu dormi por um bom tempo naquele banco Tempo suficiente para que o local da piscina esteja fechando em breve Desde que Mônica já foi se trocar, eu... Bem, nós deveríamos ir também Sayori insistiu que ela quer ir pra casa comigo O que realmente não me importa Sempre foi divertido brincar com ela nos velhos tempos É, vai dar ruim de qualquer forma A Mônica vai querer matar ela Ah, entendi Puxa Nós nos separamos... É um, é um, é um, é um... É um... Não é um? Antes de entrar nos vestiários Não demorei muito pra ficar pronto Então eu decido esperar por Sayori pela porta do vestiário feminino Assim que eu chego, alguém sai Oi, Curebo Ela parece surpresa com a minha presença Ei, Mônica Obrigado por me convidar hoje Sem problemas Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer pela Sayori Sayori? Ah, ela está quase pronta se você está esperando por ela De qualquer forma, espero que tenha se divertido hoje, Curebo Eu tenho que ir pra casa e me preparar pra mo... Aqui, aqui ela tá... Ah, porque a Sayori tá com depressão, eu vou ajudar ela Aqui, ela realmente, ela resolveu ajudar pelo visto, né? Bem, eu... Ah! Ah, mano! Começou Pega a Mônica, pega a Mônica Vai na Mônica, vai na Mônica Eu vou dar ela cantar In my hand Eu vou pro começo com o gostosinho Eu gostaria de te ver de novo, Mônica Ou estou esperando a Sayori? Calma aí, eu não entendi Qual a diferença dessas duas escolhas? Ela já sabe que eu estou esperando pela Sayori Porque eu falei que eu estava esperando pela Sayori Ah, não! Ela que afirmou que eu estou esperando a Sayori, tá ligado? Não foi eu que falei isso Será que eu falo que eu gostaria de te ver de novo, Mônica? Ou estou esperando a Sayori? É a primeira, pega a primeira Tem escolha importante já, deixa eu salvar o jogo aqui É a primeira, pega a primeira Pega a primeira, meu Deus do céu Ô meu, já tem Já... Jogou uma hora do jogo, boy É porque da primeira vez que eu joguei Doki Doki Eu sempre escolhi a Sayori E isso fez a Mônica ter ódio dela Ai, meu Deus Estou esperando a Sayori Foi um dia divertido Só vou esperar a Sayori Estou feliz em ouvir isso Cuide bem dela, está bem? Eu acho que até mesmo Mônica Cara, nem para fazer uma história diferente Cara, nem para fazer... Beleza, eu vou jogar essa porra aqui Estou preocupada com Sayori ser muito desajeitada Ó, bem, eu não posso discordar Não se preocupe Eu vou pegá-la se ela tropeçar nos próprios cadarços É, cadarços Cadarços? Corda? É, é... Ela tá fazendo piada com... Com a corda no pescoço da Sayori, é isso? Até mais, Curibo E com isso, Mônica foi embora tão rapidamente quanto ela apareceu Cara, eu não quero a Mônica, gente Eu já vi a psicopata que ela é, eu não quero Só que eu acho que é pior, né? Eu acho que se eu deixar a Mônica de lado é pior Porque ela fica mais psicopata ainda com o suma Eu queria como fosse viver um romance com a Mônica Não, se eu fosse escolher entre aquelas meninas tudinhas ali Eu claramente escolheria a Mônica É porque assim... Levando em consideração que a gente não sabe o que a Mônica é E o que ela pode fazer, tá ligado? Mas como pessoa... É, não sei o que eu faço da minha vida Alguns minutos passam e a porta se abre novamente Você demorou... Fatir Ei, malvado! Mas você esperou por mim, afinal Me chame de malvado o quanto quiser, mas mantenho minha palavra É, obrigada por me esperar É como quando éramos criança e costumávamos voltar pra casa juntos depois da escola Ela parece estar com um humor muito nostálgico, de repente Alguma coisa está segurando ela no passado? Eu não sei como falar sobre isso, pois isso pode nos levar a falar sobre como nos separamos É verdade, pois eles separaram? Foi por causa do clube? Que ela convidou ele pro clube? Não sei Eu acho que sim Não é uma grande coisa, já que ainda vivemos tão perto Vivemos mesmo Agora ela parece estar prestes a se distrair Nós ficaremos aqui até que eles fechem o lugar, se continuarmos assim Vamos Sayori Eu acho que podemos pegar o próximo ônibus e chegarmos lá rápido Okidoki, vamos lá, coreia Oxi Sayori está sendo estranha, como sempre Nós conseguimos pegar o ônibus assim que ele chegou No ônibus nos sentamos lado a lado e conversamos Essas imagens dando um zoom é bizarro Sobre algumas coisas Cara, muito melhor que Doki Doki, cara Olha os cenários Eu estou no ônibus com a minha waifu No ônibus nos sentamos lado a lado e conversamos sobre algumas coisas Então, o que você vai fazer nesse verão? Ah, é férias? Eu realmente não tenho nada planejado, eu só estou indo com fluxo Ah, corebo, você me deixa preocupada com você Você pelo menos se juntou a um clube no ano passado Eu olhei alguns, mas não tive vontade de assumir mais responsabilidade do que o que a escola exigia Além disso, quais são os seus planos para esse verão? Isso é, digamos que eu ainda não tenha certeza Por que não estou surpreso? Ei! Você está sempre cuidando dos outros, Sayori É o que eu faço de melhor Certo, certo Mas e quanto a você? Eu? Se você quer que eu assuma mais responsabilidade pelo meu futuro Você não deveria me mostrar um bom exemplo? Bem, não tem nada para se preocupar, corebo Eu vou ficar bem Se você diz, Sayori me dá um sorriso Esse é o nosso ponto Chegamos na casa de Sayori Ela se viu lentamente depois de chegar ao portão Obrigada por vir conosco hoje, corebo Foi bom sair com você depois de todo esse tempo Eu me diverti por causa da Sayori ou Mônica? Sayori Pô Mano, por que alguém vai falar isso, tá ligado? Mano Por que a porra do jogo te deu essa escolha, mano? Simplesmente foi muito legal sair com vocês duas Por que eu tenho que me direcionar para uma das duas? Não tem nada a ver, mano Não tem nada a ver Não, eu que agradeço por você me convidar Foi bom passar algum tempo com a minha amiga de infância Eu não me importaria de me encontrar com você outra hora também Sabe? Como nós costumávamos Tá falando sério? Ela vai se apaixonar de novo por mim, cara É claro É divertido ficar com vocês Como? Como? Olha essa música, galera Essa música de romance adolescente no verão É claro, é divertido ficar com você, Sayori Desde o primeiro jogo eu sempre escolhi você Mas, infelizmente, meu amor por você não foi suficiente Para te salvar daquela corda no pescoço Por que? Tu conseguiu salvar ela, burrão Tu é burro, mano Tu é burro... Ah não, a Mônica apagou tu... Ela reiniciou... Tu salvou ela, burrão Tu reiniciou o jogo sem a Mônica Ela está corando Então, de repente, de qualquer modo Te vejo por aí, Sayori Até mais, Curebo Pouco antes de chegar em casa Comece a disputar minha atenção Ah, meu amigo, mas foi exatamente isso que aconteceu Isso não parece realista, eu sei Porque é um jogo Segunda-feira Então é isso, Gamers Ai, tem mais creme Por favor, pare Apague o canal Apague o canal Por favor Pare com Doug e Doug Vamos finalizando mais um episódio aqui no canal Esse foi o DuckDuck Summertime, né? É isso, né? Summertime E diga aí nos comentários Se vocês quiserem que eu continue Eu continuarei Tá? Tipo assim Não é por nada não Mas eu gostaria de ver a Mônica de biquinizinho Né, cara? Que eu não vi direito hoje Eu acho que não vai ter não Hoje foi só a parte de cima ali Acho que não terá Tá ligado? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje Gostei É, não sei o quão longo esse mod é, né? Já pensou a mesma duração do jogo? Vou fazer mais uma série de DuckDuck no canal Mas enfim Se vocês quiserem a continuação Comenta aí que eu trago, beleza? Eu também tenho os dois canais Que é o Kleberiano e o Kleberiano Games Opa, não, peraí, calma Ele mete como se ele não já tivesse jogado Kleberiano e Kleberiano Anota aí, anota aí Próximo episódio ele tá com essa mesma roupa aí Rapaziada, deixa aí nos comentários Pra saber se eu vou jogar mais Aí vocês falam Não, Kleber, eu não quero não Aí ele lançou o episódio 2 Porque ele já gravou, né? O Kleberiano Games é esse aqui E também tem minha coleçãozinha de roupas na loja Olha que estampa Essa é a mais bonita Essa é a mais bonita Bonitinha, tá vendo essa estampa aqui? Tem muitas outras estampas muito fadinhas e legais Se você comprar e usar uma camiseta da loja Do Kleberiano, meu amigo Você vai ser tipo o Curebo no DuckDuck As garotinhas vão olhar pra tu Caralho, eu quero sentar Tá ligado? Então é isso aí E até o próximo Ninguém não precisa Ninguém não precisa disso do Curebo Um vídeo de DuckDuck Poxa, acabou já Vixe como foi ligeiro Vixe como foi rápido Ei, barão Rapaziada, fala aí que eu não roubei a mãe de vocês hoje não Porque eu tenho dois trabalhos da faculdade pra entregar Eu não vou ter tempo pra ela não Tá bom?